salve peter fui autorizado a falar pessoalmente com você por alguns minutos embora somente em sonho nosso comandante geral que temos em comum não lhe dirá um motivo e ele não quer que você tente adivinhar fui enviado para testá-lo não fazendo perguntas mas respondendo você passará no teste se fizer uma boa pergunta então vou perguntar o seguinte conte-me sobre a pérola de grande valor a única coisa necessária bom o que você quer saber sobre isso o que é e como obtê-la você já sabe o que é não é segredo você conhece a grande citação de leon bloat a vida no fim só apresenta uma tragédia não ter sido um santo sim eu conheço é por isso que quero saber como fazer isso a resposta essa pergunta também não é um segredo é de conhecimento público de conhecimento público deus nos disse em dez palavras quer dizer os mandamentos dele exato você os conhece é claro pode recitá-los de memória pensei que eu iria fazer as perguntas quando o homem arranja desculpas para não fazer alguma coisa chegou o momento de fazê-la bem vejamos não precisamos perder tempo percebo que sua mente tem uma memória confusa e apenas semiprecisa deles seria muito melhor memorizá-los sabe você não os conhece bem o bastante para justificar a sua primeira resposta é claro eles deveriam ser um é claro mas na verdade não passa de um bem vejamos mas pelo menos você sabe claramente o propósito e a soma de todos eles pois todo judeu sabe isso desde moisés ouve israel o senhor nosso deus é o único senhor amarás o senhor teu deus com todo o teu coração com toda a tua alma e com todas as tuas forças então é tudo ou nada no final das contas sim embora o caminho até o fim seja demorado mas deus é infinitamente paciente e infinitamente exigente como diz george mcdonald ele é fácil de agradar mas difícil de satisfazer e até chegar lá você continua treinando a dança até que a consiga executar o senhor perfeitamente mas eu desisto tão fácil só um péssimo dançarino abandona a coisa logo na primeira queda mas isso não cabe somente a você cabe a ele e ele é um bulldog um churchill um fanático ele nunca desiste fanático nosso que estás no céu pai amante fanático são praticamente sinônimos a palavra dele nunca o chama de avô ou de tio mas não usa também imagens que são menos pessoais que são um pouco menos formidáveis menos formidáveis menos formidáveis como um fogo consumidor não 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 entorte a cabeça e aperte os olhos desse jeito é o currículo dele não o meu eu sou apenas o mensageiro dele então o que eu faço agora? persista realize o propósito da sua existência conclua o grande drama que seu pai no céu inventou e pelo qual ele fez explodir o big bang e esperou 15 bilhões de anos e criou os dinossauros e moveu todos os mundos complete o universo diga sim seja um santo espera não vai embora tenho mais uma pergunta problema seu mas essa pergunta deve ser inspiração divina pois vem da letra de uma velha canção da broadway este é o argumento mais absurdo que eu já ouvi mas tem uma queda especial por várias canções da broadway então vou responder essa última pergunta o que é? o verso é all of me why not take all of me Deus sabe que é isso que eu quero acima de tudo que ele me possua todo não só parte porque ele não faz com o restante de mim o que ele fez com parte de mim porque ele é um amante não um ladrão ele só toma o que você dá então porque ele não faz eu me doar inteiramente a ele o amor não faz você fazer coisa alguma o amor não estupra o amor seduz eu sei eu sei mas porque ele não me seduz mais você pediu a ele é claro como? eu rezo faça com que eu me doe inteiramente a você ele não está te impedindo mas eu sei que sem a graça dele não consigo eu sei que foi somente pela graça dele que fui capaz de dar aqueles pedacinhos de mim que dei até agora então será somente pela graça dele que um dia eu me doarei inteiramente a ele nisso você está certo então o ato mesmo de me doar inteiramente a ele esse ato mesmo é ato dele dom dele graça dele é graça dele mas o ato é seu então por que ele não me concede a graça? ele concedeu ele concede e concederá então por que não é eficaz? por que não me doo inteiramente a ele? essa é uma pergunta que você tem que responder por sua vontade pelas suas escolhas e não pela sua mente ele já me concedeu graça suficiente? sim então eu não a recebi você a recebeu na sua totalidade o nome dessa graça é Cristo é uma pessoa não uma coisa então por que eu não sou um santo? você já sabe a resposta porque você não deseja inteiramente ser um santo mas eu quero desejar inteiramente sim, mas você não quer inteiramente desejar inteiramente isso parece um etc etc de infinitum não é um problema lógico ele só pode ser resolvido por meio de sua vontade e não pela sua mente nenhuma explicação pode ajudar nenhum mapa irá fazê-lo mover-se isso parece desesperador de modo algum olhe para si mesmo você já se moveu? já cresceu alguma coisa? muito pouco mas um pouco sim então você está crescendo espiritualmente você é uma criança Cristo ainda não amadureceu em você isso é culpa minha e é também o seu destino não se sinta culpado pelo seu próprio ser Deus não o projetou para que você se tornasse santo em um único dia você não deve tentar ser mais veloz do que a graça e a graça é dada em proporção com a sua natureza você conhece a máxima dos filósofos medievais tudo que é recebido é recebido de acordo com o modo do receptor e o modo de qualquer receptor humano é o tempo sua natureza é ser como uma planta e não como uma máquina Deus é o seu jardineiro não seu mecânico quando o dom supremo de Deus seu filho entrou no tempo também começou como um bebê e cresceu lentamente na graça o que aconteceu naquele estábulo deve acontecer na sua alma acho que estou compreendendo é dom dele graça dele mas há condições há compromissos que maneira estranha de descrever a natureza ontológica das coisas se os dons dele fossem uma bola você diria que o fato da bola ser redonda seria certas condições ou que a sua própria natureza é a condição da graça estou confuso sempre me perguntei sobre a relação entre a natureza do ser humano e a graça isso é porque você hipostasiou as duas o que você quer dizer? você pensou nelas como coisas não são coisas distintas separadas a sua natureza é simplesmente a natureza da graça a forma que a graça toma quando é recebida no tempo é por isso que ele não faz milagres instantâneos o tempo todo? sim mas ele realmente faz milagres algumas vezes sim os milagres são o que você chamaria de exceções que provam as regras da natureza o que você realmente quer dizer do seu jeito confuso é que elas são as exceções que pressupõem as regras e as regras aqui incluem o tempo e o crescimento sim eu gosto mais das exceções que das regras quando ele faz um milagre eu digo para mim mesmo eu adoro quando ele faz as coisas desse jeito você sabe que gostar apenas das exceções e não das regras é autocontraditório você não pode nem mesmo acreditar em milagres a menos que você acredite nas leis da natureza as regras que definem os milagres como exceções eu sei, eu aceito as regras por quê? porque são as regras dele porque são a vontade dele é um primeiro passo excelente para tornar-se santo soa horrivelmente prosaico é claro ser santo é a coisa mais prosaica do mundo não é a coisa mais poética do mundo é isso também quando irei experimentar a poesia? quando virei a face de Deus? no devido tempo você parece meu pai ele costumava dizer isso tanto seu pai quanto eu parecemos Deus Deus sempre diz isso então você está dizendo que eu deveria ser mais paciente sim, isso também bom, essa é uma das coisas pela qual sou muito impaciente o dom da paciência é um dilema não é um dilema é um dom uma graça a impaciência é um dom sim, você não leu Jó? sim a impaciência funcionou pra ele eu pensava que a paciência fosse uma virtude e um dom e é mas paciência e impaciência não são contraditórias? paciência não significa esperar pelo tempo de Deus? não, não são contraditórias e sim, paciência significa esperar pelo tempo de Deus mas o tempo de Deus é agora o tempo de Deus é sempre agora então eu devo me doar plenamente a Deus no tempo dele e o tempo dele é agora então eu devo me doar plenamente a ele agora você sabe que esse silogismo é válido e que essa conclusão é verdadeira e o futuro, o processo, o crescimento se a planta não crescer no presente ela não crescerá mais no futuro ah, eu acho que entendi eu tenho uma sugestão pra você qual? não pense não compreenda simplesmente faça faça agora em vez de pensar em fazer mais tarde pensar leva tempo compreender leva tempo mas fazer não leva tempo nenhum entendo não, não entenda, faça ah, eu não sei o que responder a isso não diga nada não fale faça eu farei, eu farei não, não farei faça farei significa planejar fazer no futuro em vez de fazer agora se você fizesse não precisaria pensar no que fará você simplesmente faria essa é a sua resposta à minha pergunta? que pergunta? a pergunta é como me doar plenamente? e sua resposta é simplesmente faça essa não é a minha resposta é o mandamento de Deus na verdade é ele quem está fazendo as perguntas entende? e não você está tudo em Jó com que rapidez você esquece o que sabe? estou confuso eu não sei o que pensar não pense simplesmente faça entendi eu sou um professor distraído que pensa demais é um substituto confortável da ação eu entendo meu erro até mesmo perceber o seu erro é apenas perceber e um outro substituto para o fazer até mesmo a percepção de que perceber é um substituto para o fazer não transforma o perceber em fazer nada faz isso como você é persistente e como você é persistente na sua tentativa de fugir eu não quero elogios e Deus não quer notas A nos testes dele ele quer seu coração ele é o seu amante não seu professor eu sou um tolo sim você é mas agora até isso é uma distração você está com brincadeiras mas é um trabalho sério que precisa ser feito pare de tentar me distrair é impossível eu desisto eu me rendo já não era sem tempo agora nós podemos começar guarde seus brinquedos criança volte para casa olhe inteiramente para o rosto de seu pai isso é que é crucial crucial para tornar-se um santo? sim, porque ninguém pode pecar enquanto está olhando para o rosto dele porque o rosto dele é a bondade? porque o rosto dele é a verdade a total sinceridade para com a verdade é a chave para a santidade então é o intelecto e não a vontade que determina tudo? o essencial é a mente? não é a vontade porque você precisa querer a luz você deve escolher voltar a sua face para ele tudo decorre dessa escolha e o que nos impede de fazer essa escolha? muitas coisas tantas que é impossível dizer você não pode matar todos os mosquitinhos que o distraem você deve simplesmente ignorá-los mas você deve estar atento para o maior deles o orgulho você quer fazer as coisas do seu jeito você quer controle é por isso que eu comecei a lhe dar essas respostas diretas só quando você proferiu as palavras mágicas eu desisto e continuarei a fazê-lo para sempre eu sou o servo do pai e portanto seu para sempre estou verdadeiramente sob a misericórdia eu sou o servo do pai